Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo pra vocês e dessa vez é um vídeo aí ainda relacionado ao nosso freezer novo, freezer de gelo, já dei uma organizada do lado de cá, beleza? Tô mudando algumas coisas, amanhã quando chegar a mercadoria vou encher essa parede toda porque amanhã chega a mercadoria pra mim tá dando um up aqui nessa parede, então amanhã vai ficar bem mais bonito, tá? Com as coisas que vão chegar e hoje tá meio baixo ainda, mas eu tenho um pouco de tudo ainda pra trabalhar, fora o que tem no galpão, né? Aquele móvel preto que tava aqui do meio, retirei, tá? Não vou trabalhar mais com ele, eu tava achando estranho, tava me incomodando, mandei tirar As cervejas ali já estão praticamente todas vendidas, vou só entregar elas e não vou mexer também mais com cerveja artesanal não teve um giro bacana, mas vou fazer um vídeo sobre isso depois pra vocês, tá? Rapaziada, então aquele móvel preto que tava aqui não vai ter mais, tá bem amplo aqui o meio da minha loja aqui, ó o freezer do lado de lá, bem amplo, os barrils de Heineken que estão ali, vou trazer eles pra cá pra ficar visível estão com a validade boa, já deu uma abaixada enorme, vocês lembram aquele tanto de barril que eu tinha? Eu tenho aqui agora 2, 4, 6, 8, 8, 8, 16, 24 barril, mais ou menos? É, 24 barril de Heineken que eu tenho ainda, mas tem bastante barrilzinho ainda pra gente aí Família, queria pedir antes aí de eu mostrar o gelo pra vocês, se vocês puderem tá deixando um joinha no vídeo, me ajuda demais, tá bom? Antes aí de tudo, só clicar no joinha e clicar no botão de se inscrever, porque o YouTube ele vai entender que você gosta do conteúdo e vai te avisar quando eu sair um vídeo novo, então clica no botão e se inscreva que me ajuda demais Então família, eu vou mostrar aqui pra vocês É... chegou pra mim, chegou um total de 50 sacos de gelo, deixa eu explicar a vocês É... vai parecer que tem pouco, realmente, porque o que acontece? Quando eu pedi o gelo, eu não queria freezer, eu queria apenas o gelo E o menino me ofereceu um freezer pequenininho, que seria a metade desse aqui, ó, daqui pra lá E os 50 sacos de gelo, ele caberia nesse freezer menor que eles iam me enviar certinho E esse freezer maior, ele cabe 120 sacos de gelo, de sabor Então, acabou que eles me enviaram um freezer maior Como ele me avisou, ó, vou te enviar um maior pra fazer aí uma propaganda melhor, divulgar e tal E você, com certeza, vai ter uma alta saída Então, pra você, é recomendável o maior, porque futuramente, eles não vão mais emprestar freezer, beleza? Agora, tipo, tô tendo que cortar toda hora, gente, tá horário de pico agora Pessoal saindo do serviço, então toda hora chega gente aqui, ó, saindo mais um cliente Ah... e assim, ele não falou, ele falou pra mim que eu não precisava comprar os 120 sacos Até porque comprar 120 sacos de gelo de coco, pra mim, agora, eu acho muito Porque eu vou acabar que vou ficar aí um mês ou até dois meses com gelo de coco aqui Não vou comprar da empresa Prefiro comprar 50, ter um giro E depois eu compro mais, entendeu? E eu tenho um resto de gelo de coco de outra marca também Que eu preciso terminar de vender Por isso que tá vazio, meio que vazio Parece que tá vazio, né? Mas, rapaziada, olha o estilo Desse gelo de coco Não queria falar nada não, olha a qualidade Olha a cor Esse aqui é o de coco, tá? Rapaziada, é branco O outro que eu tenho é meio transparente Esse aqui é branco, olha isso E ele é meio que redondo, tá? O formato dele é meio que redondo Esse daqui é o de coco tradicional Eu comprei 30 sacolas do tradicional E comprei 10 sacolas de morango Olha isso Família, parece ser muito bom Comprei 30 de morango Não, 10 de morango E 10 de maracujá É muito Chega quase a ser laranja Esse maracujá E dá pra ver os pedaços da polpa Que tem no meio Aqueles granuladinhos pretos do maracujá Dá pra ver Então assim Eu Bem Bem que depois Eu acho que semana que vem Eu vou pedir mais uns Uns 30, 40 sacos Só pra dar uma camada maior, entendeu? E também Pra estar comprando alguma coisinha Semana que vem Eu pego mais uns 40 sacos Pra ficar numa altura legal O que que eu vou fazer? Eu Eu pretendo pegar aquelas caixinhas De gelo de coco minha E trazer pra cá Colocar bem aqui, ó E deixar aquele outro freezer meu lá Só pro gelo tradicional Eu acho que não vai ter problema A empresa não vai reclamar Até porque eu vou estar comprando Sempre quantidade E mantendo somente Esse tipo de produto No freezer deles Mas eu acho que eu vou trazer O meu gelinho de coco pra cá, tá? Só pra deixar ali Umas 40 caixinhas de gelo de coco Mas, ó Muito bonito Dei uma arrumada aqui Depois que eu arrumar esse lado aqui, ó Vai dar um visual muito legal Todo mundo que passa na rua Consegue enxergar Chama até um pouco mais de atenção E se eu conseguir botar uma placa de LED aqui Vai chamar mais atenção ainda, beleza? Então o objetivo é esse Tá funcionando Tá gelando muito Eu só não vi em qual temperatura tá Mas pelo jeito A temperatura que veio Já tá ideal Porque não tá congelando As laterais Tá gelando aí De uma forma muito bacana E ele é muito bonito mesmo Ó Parabéns Eu gostei mesmo Dessa aquisição Enfim É isso aí, ó Valor que eu paguei Gente, paguei R$15,00 no saquinho Tá? R$15,00 Vem aproximadamente 60 pedras de gelo de coco Aqui dentro Então eu pago R$15,00 e vem 60 pedras Por quanto que eu vou vender? Ainda não sei Tá? Vou ser sincero pra vocês Vou ver quanto que tá rolando O preço aí Nas distribuidoras Que já vendem É... O cara falou pra mim Que é até R$25,00 Que o pessoal tá vendendo Vamos ver aí Eu vou vender isso Bastante combo Não sei se eu vou deixar R$25,00 e vou vender A R$20,00 Botar no combo aí Fazer a R$20,00 com combo É... Vamos tentar olhar aí Mas R$20,00 vai estar me dando aí Uns R$25,00 Acredito eu E... Não tá tão ruim Beleza? E... Enfim É... Mais isso que chegou pra gente Espero que vocês tenham gostado Esse 50 saco de gelo Me custou exatamente R$750,00, tá? Então já foi pago à vista Ele falou que depois Eles dão até boleto Dão um brinde Um monte de coisa Mas eu não pedi nada não Já tá bom isso aqui O gelo Vou tentar comprar sempre à vista Beleza? Família, muito obrigado A todo mundo que assistiu Tá aí Mais uma aquisição pra loja Bora manter ela limpinha Bonitinha como sempre Bora pra cima Tá? Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E valeu!